Música Ora, muito bons dias, muito boas noites a todos. Olá, boa noite. Muito boa noite a todos. Então, estamos aqui para mais um Rubber Talks, o Rubber Talks número 5, esta feita sobre o dinheiro no mundo do zeeSport. Portanto, temos dois convidados para variar. Temos aqui, deste lado, temos o Luís Silva, também conhecido por Move. E deste lado, temos o Luís Mira, também conhecido por, muito originalmente, diga-se de passagem, por Mira. O Mira está com uma imagem muito estática, porque, infelizmente, hoje ele não pode usar a câmera, mas ele também já vai sendo uma cara conhecida aqui, principalmente no mundo dos esportes. Muito boa noite a todos, meus senhores. Boa noite. O Mira está muito sério hoje. Está muito bávido. Não consegues ver, mas eu estou sério. Bávido e sereno. Já agora, e completamente um off-topic. Acho que foi muito bom. Já há muito tempo que a gente não se encontrava, principalmente fora deste âmbito, mas foi muito bom de conseguir ir almoçar com o Mira. É. Vamos ir para relâmpago ao Porto. É, não deu para beber-nos uns copos, mas foi agradável, não é mesmo? Sim, João, o que é que vamos falar hoje? O que é que querias começar? Ora bem, primeiro, antes de mais, vamos falar aqui dos tópicos quentes que temos esta semana. Primeiro, uma que já temos no Rubber esta semana, EA Access, está disponível na Playstation 4. Depois de dizerem negativamente que não iam fazê-lo, passaram uns anos e já está pronto o serviço para estar na Playstation. Algum de vocês tem Playstation em casa? Mira? Mu? Eu tenho. Eu não, mas já pensei nisso. Mas parece que a gente está a ganhar aqui um poder superior aqui em casa. Não sei, vamos ver. Mas vais aguardar pela 5 ou vais já fazer a nova 5? Ah, eu acho que ainda vou aguardar para já. Ainda vais aguardar para... A partir do momento que tiver uma consola na sala, torna-se difícil também a minha mulher ver que foi visão. Não, eu não, ela por acaso gosta, mas ela é mais fã de Nintendo. Mas pronto, é por isso se tiver uma consola vai ser mesmo para Nintendo, já estou a ver. E tu mira? Não, tenho Playstation 4 e jogo ainda, dedico ainda uma boa quantidade de tempo. Como eu trabalho no computador, eu tento evitar ao máximo jogar no computador, porque é uma espada de trabalho, portanto, parece que não estou a descansar. Então, quando eu quero relaxar um pouco, vou para a Playstation. E esta decisão aqui, diste alguma coisa? Para já não? Não, 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 para já não. Ok, e continuando a falar de Playstation, temos um State of Play para breve, para amanhã, inclusive, é 9 de 5. Já disseram que são 10 minutinhos, é uma coisa curta, vão falar essencialmente de Made Evil, não sei mais o que vão apresentar, não é muito longa. Parece-me um fraco substituto para uma E3, que não vão, não é? Mas vamos ver o que é que nos aguarda esta questão. Também falando da E3, Fallen Order anunciou que vai estar presente na E3, com lançamento para Novembro. O joguinho, com aspas muito grandes, o joguinho que de facto me pôs ansioso aí para ver mais um bom jogo de Star Wars. Estou com expectativa e esperança. Bem, continuam as notícias de problemas com estúdios e com a força de trabalho. Riot, e também tens notícias da NetherRealm, que vêm a público, investigações sobre crantes, sexismo e assédio para variar. Que gravidade, que coisa para nada, coisa para nada. Isso. Olha, aqui nesta questão da Riot, que acabo por estar indiretamente relacionada com o tema de hoje, A notícia tem a ver com um conjunto de trabalhadores da Riot, que se veio manifestar publicamente, face, sobretudo a diferenças de tratamento no que é os salários diz respeito, e também acerca de uma mediação, neste caso, por advogados, em caso de violência literal. Não, ou seja, eles têm um sistema, isto é muito americano, não é? Nós não temos isso, mas eles têm um sistema de arbitragem que, em caso de contingir... Não é? Estão a falar de palavra? Ou pensou-se, litígio? Exatamente. Eles, em vez de irem para tribunal, têm uma resolução feita por outros, por terceiros. Que é algo que até é usual, mas nunca obrigatório. E eles impõem isso aos trabalhadores, que foi esse que causou a indignação, e injustamente. Agora, se tiveram uma abordagem um pouco esquisita, disseram, não pá, vão lá, aguardem o dia, disseram aos managers todos para não intervirem, não fazerem qualquer tipo de segregação a quem fosse, deixam-os assim numa posição um bocadinho esquisita, parece-me que vão ter que aceitar aquilo mais tarde ou mais cedo, e estão a piorar a sua imagem até lá, mas vamos ver. É o que me parece. Eu acho que é um bocadinho também o reflexo dos tempos, a indústria dos videojogos, e neste caso também a indústria dos esportes, como vamos ver, ainda é uma indústria em fase de maturação, é uma indústria criativa que ainda está com muitas latinhas no que diz respeito a horários de trabalho, já falamos aqui também de crunch, sim, sim, é um micro, estão de longe de mim a prender, de crunch, já temos aqui conversas sobre isso, e ainda falta ver algum trabalho, alguma adaptação, alguma maturidade por parte das empresas para conseguirem de facto encaixar e ter condições de trabalho satisfatórias para toda a gente. Mira, o que te parece aqui, estavas a par disto aqui da Riot, viste alguma coisa sobre isso? Tenho acompanhado desde a primeira investigação, acho que foi do Kotaku, não foi, que lançaram aquela primeira, sim, tenho acompanhado pelo perto, não me surpreende, não é caso único na indústria, quando fomos destas indústrias criativas, muitas vezes fala-se de horários de trabalho muito prolongados, ainda para mais quando se aproxima, por exemplo, o deadline, cada vez os jogos, estamos a falar de recursos necessários cada vez maiores, não é, portanto, às vezes essas indústrias optam, estas empresas optam por explorar, não os seus trabalhadores, não é, não terem aquela margem de poderem, digamos, aumentar os preços dos jogos, não é, optam por explorar os trabalhadores, ao máximo que podem, infelizmente, não é, mas também acho, tenho visto também boas reações por parte da comunidade, não é, da comunidade gamer, de sim surgir contra estas empresas e quererem, no fundo, passar-me a mensagem que, no fundo, estes trabalhadores merecem melhores condições, não é, e optam, por exemplo, por não comprar os jogos, em sinal de protesto contra estas condições. Movo, tu estás a par disto, ou seja, fez de facto muita gente a recusar-se a cobrar jogos em virtude deste tipo de conflito? Olha, eu falando um bocadinho do artigo da Kotaku, que já saiu há algum tempo atrás, eu acho que houve muita gente que ficou completamente chocada com o tipo de comportamento que houve, das denúncias da série sexual e tudo, e, infelizmente, e eu vou, se calhar, dizer uma coisa que pode parecer um bocadinho mal, mas, isso já não me surpreende, percebes? Eu acho que surpreende, se calhar, mais neste setor, seja no gaming, nos esportes ou whatever, porque os seguidores em si são um bocado mais novos, não é? Mas tu vês tantos casos agora de assédio, e ainda bem que esses casos se veem ao de cima, que significa que as pessoas estão a perder o medo de falar, e é muito importante que esse tipo de assunto, seja qualquer tipo de assédio e qualquer tipo de injustiça, saiam cá para fora. Eu não sou grande fã da Kotaku, porque... Iria estar aqui no off-topic, acho que fazem artigos sensacionalistas, desculpa-me-se. Sim, também já tem sido discutido, sim. Mas o artigo em si e a investigação que fizeram, acho que sim, e deve ser... Essas coisas podem ter que sair cá para fora. E este tema eles têm que trabalhar bem para casa. Sim, e acho que as pessoas têm que tomar uma... Ah, só me sai o termo em inglês, uma stese, uma atitude, para mostrar o seu desagrado, percebes? Porque, seja a Riot, seja, por exemplo, o caso da Epic Games, também que... Também saiu há pouco tempo dos trabalhadores de fazerem um número enorme... Ainda não tínhamos falado da Epic hoje. Pois não. Não tínhamos falado da Epic. Uma pressão enorme, completamente surreal, principalmente depois da saída do Apex Legends, que os gajos ficaram ali completamente malucos, a trabalhar horas e horas e horas, percebes? E acho que fazem muito bem, em tomar uma atitude dessas. Eu, pessoalmente, não apoio nenhuma empresa nem outra, percebes? Eu não sou falho nenhuma das duas, mas se fosse, realmente, acho que a melhor atitude que podes tomar, para além de apoiar os trabalhadores, como eles fizeram, e eu, por acaso, acho que até ficam nas trends do Twitter, e esse movimento do Riot Stance, é realmente não apoiar a empresa enquanto esses assuntos não ficarem resolvidos. Mas é importante mencionar uma coisa. Foram 100 trabalhadores em mais de 2.500. Também se percebe que não é um movimento de toda a empresa, percebe-se que há muita gente ainda com medo, até porque é uma empresa... Atenção, muitas vezes, sem, também há, e foi referido nisso, também haverá algumas das pessoas que até se identificavam, mas que optaram por não se manifestar, por medo, por receio de reproduções. Sim, é isso. E será que é uma indústria que ainda é jovem, apesar de já ter uns anos, ainda é muito jovem, tem crescido muito rápido, e se calhar tens mais medo de mudar trabalho do que noutra indústria que esteja mais estabelecida. É normal. Agora, esta questão do crunch e das coisas que têm acontecido, eu aproveito para salientar que isto acontece em qualquer área que seja criativa, em que haja deadlines para cumprir, porque eu senti isso quando trabalhava em áreas próximas do design, e com... Sim, a indústria do anime, por exemplo, é muito conhecida, toda gente sabe que todas as empresas passam por isso, todas as empreendedoras passam por isso, é um crunch enorme, né, então... Ó, Mina, nós de vez em quando temos de ouvir um bocadinho mal. Estás a dar ruim de interferência, só um bem. Estás a ouvir, estás a ouvir? Nós ouvimos-te, mas de vez em quando parece que está a descer o microfone. Deve ser a interferência com microfone. Ok. Por exemplo, agora esta bem. Sim. Ok, tamo. Está a joia cara, está a joia. Por exemplo, na indústria do anime é conhecido, todos os designers, todas as pessoas que trabalham nesta indústria se queixam destas condições dos humanos em que trabalham. Portanto, indo ao encontro daquilo que estávamos a falar, estas indústrias criativas de design e tudo mais, estas condições são prática comum, infelizmente. Ora bem, vamos então fechar este debatezinho que vai continuar a aparecer constantemente nesta indústria e vamos então passar ao consumo da coisa. Hoje nós lembramos e tivemos muita sorte, fica já o agradecimento da Tomira como ao Uvo. São duas pessoas, primeiro lugar, são duas pessoas que é mais ou menos público, de quem eu gosto bastante. São mesmo filhos. E depois porque também acabam por ter visões de áreas diferentes do mundo dos esportes. É muito fácil da gente meter todo o mundo dos esportes no mesmo saco, mas é a mesma coisa que meter todo o desporto convencional no mesmo saco e misturar o basquete com o judo, com a ginástica rítmica e com a natação. Cada macaco no seu galho e aqui temos também a sorte de ter um painel com conhecimentos diversificados. Aquilo que, de certa forma, acabou por lançar o tema face ao dinheiro nos esportes, e eu vou fazer aqui uma pequena atualização, tem a ver com o lançamento de ontem, que veio durante o dia de ontem, do Battle Pass para o International 9, que é o evento de esportes que acaba por movimentar mais dinheiro. Estamos a falar de valores absolutamente pornográficos. Por uma larga margem, o evento de esportes que mais dinheiro movimenta, o ano passado a coisa esteve por perto de 25 milhões de dólares em prémios. E este ano, e de novo também, foi daí que surgiu a ideia, as coisas estão a tomar um rumo um bocado assustador. Na medida em que o dia, aliás, ainda não fez um dia, ainda não passaram 24 horas desde que o Battle Pass foi lançado, e estamos a assistir já a um recorde com uma distância bastante grande face àquilo que foi o ano anterior. Ou seja, no primeiro dia, o prémio passou de 1.600.000 para os 7.443.000, ou seja, estamos a falar de um contributo de 5.800.000 dólares, que representam 25% do dinheiro gasto pelos espectadores em todo este tipo de evento. Ou seja, estamos a falar de mais de 22 milhões, ou 21 milhões de dólares faturados em menos de 24 horas, com bens, neste caso com bens totalmente virtuais, para um jogo gratuito. E isto cria um evento que marca não só a diferença, mas que de certa forma domina uma pequena parte do panorama do mundo dos esportes no geral. Eu queria-vos perguntar a vocês dois, dentro de que são os vossos jogos de preferência dentro do mundo dos esportes, como é que vocês veem um evento como este, em termos de impacto no mercado dos esportes, em termos de impacto naquilo que consegue ter junto das equipas de esportes? Força-me. Eu acho que estas notícias do Battle Pass, dos jogadores record, são sempre positivas, não só para o jogo em cima, mas para os esportes no geral. É óbvio que aqui o que pensai com os fóruns... Estás outra vez a distorcer o teu microfone, não sei o que é que fizeste, mas voltou para o resto. Estou a distorcer, não sei, porque o meu é wireless, portanto... Não sei. Tem alguma razão de bloquear o sinal. Espera aí, então... O relácio assim está um pouco melhor. Acho que para isto é que eu acho... Isto foi igual. Sim, a base é sempre um milhão e seiscentos. A Valve oferece sempre um milhão e seiscentos de base e depois são os tais 25% por ano. Agora tenta falar agora, Mira, vê se estás a dizer. Sim, estás a ouvir? Ok, sim. Bem? Sim, parece-me que sim. Agora continua lá, por favor. Ok. Não estava a referir que... Para quem não acompanha os esportes no dia a dia, estas notícias sobre grandes prémios comunitários, obviamente, que preem sempre muita atenção, não é? Portanto, para o setor em si, chamar a atenção, nem que seja de mera, é sempre positivo. E estamos a falar de um evento gigantesco que reúne a atenção de muitas... milhares de fãs espalhasse um pouco por todo o mundo. Seria interessante, por exemplo, falando do CSGO, que é o jogo que eu acompanho mais de perto, que houvesse este tipo de apoio ou este tipo de interesse na Valve, obviamente que existe, mas em uma escala consideravelmente menor que os majors, não é? Mas um evento desta dimensão, em termos um dia international para Counter Strike, é alguma coisa que muitas pessoas têm vindo a pedir ao longo dos anos, mas parece que como eles estão tão perto, não deverá acontecer nada do género. Mas é, obviamente, um evento, não só pelo prémio monetário, mas também pela atenção que gera, porque é, sem dúvida, o maior evento de Dota do ano, é sem dúvida um evento que muitas pessoas vão estar a acompanhar de perto, não é? Portanto, eu acho que é sempre positivo estas notícias sobre o aumento dos prémios monetários que estão atingindo hoje recorde, ano após ano. Sou Movo. Olha, eu já tinha falado uma vez contigo sobre isto, eu cada vez mais, falando do Dota, a comunidade cada vez mais me impressiona, principalmente quando é estas partes do... Eu vou-lhe chamar canal de funding porque acaba por ser um bocadinho, acho que é dos únicos que conheço que faz este tipo de sistema. Surpreendo-me cada vez mais, e todos os anos acho que nos vai sempre surpreender a quantidade de dinheiro envolvido neste evento. A única coisa que tenho pena realmente é que no Dota não haja uma maior atenção para outros eventos, porque para além do International há eventos que não são assim, entre aspas, tão importantes para o resto das pessoas que o vêem, não é? e tenho pena que realmente não seja dado o devido valor, principalmente que é um jogo que eu também simpatizo bastante e que joguei durante imenso tempo. Relativamente a outras modalidades ou outros jogos seguirem este tipo de raciocínio ou de apoio, eu sou como Almira, eu acompanho muito o CSGO e acompanho o Overwatch. Eu acho que agora até anda a acompanhar coisas a mais e chego a perder um bocado de fia à meada, mas os jogos que sigo mais de perto realmente agora é o CSGO e o Overwatch. No CSGO eu sei que existe muito essa conversa e já dá muito tempo atrás de haver este tipo de funding e que sinceramente eu acho que não vai acontecer porque já existe um sistema muito bem estombecido de majors e miners e agora temos um sistema diferente com a Blast, pronto, também anda aí um dramazito. E depois tens o Overwatch que é totalmente impossível acontecer, com muita pena minha, mas tudo o que seja jogos da Blizzard isso nunca, nunca, nunca vai acontecer. Mas porquê que diz isso? Porque a Blizzard toda a gente sabe que tem um historial um bocado, mata comunidades dos jogos. Tudo o que a Blizzard fez e que tinha uma comunidade próspera e com uma percentagem notória de crescimento, a partir do momento que a Blizzard fechou o circuito, ou seja, ninguém pode fazer eventos que quer que seja sem autorização da Blizzard, ou a própria Blizzard é a única que pode fazer eventos. O caso, pronto, tenho agora o Overwatch, mas o caso que ficou mais conhecido foi o do StarCraft. O StarCraft 2 foi simplesmente morto pela Blizzard e tinha uma comunidade muito, muito grande mesmo. E tudo o que seja jogos da Blizzard eles fecham aquilo se querem tomar conta do jogo, não querem deixar ninguém ou não querem que a comunidade seja a própria comunidade a desenvolver, querem ter eles o próprio controle. O ArtStone também baixou? O ArtStone deve ser dos únicos que ainda continua com um bom prize money, embora houvesse aí uma conversa que eles estavam a tentar deixar os esportes do ArtStone de lado, não me parece o prize que está envolvido. Eu sei que falar um bocadinho de views é um bocadinho subjetivo, mas quando há eventos grandes de ArtStone vê-se cada vez mais um maior crescimento a nível de visualizações. E depois o que é que tens mais? Tens o World of Warcraft também, que tem o circuito de arenas e tem o circuito que eles fazem de PvE, que é de dungeons com timers e não sei o quê, que por milagre apareceu aí umas compras que tu fazes na Blizzard Shop, ou lá o que é que é, que contribuem, epá, uma percentagem pequenina para o prize do... Mas é só de arenas, é só de PvP, que contribui um bocadinho que seja para o prize das equipas. Temos aqui uma pergunta de... Para a Blizzard é sem dúvida um milagre, como nunca aconteceu. Temos aqui uma pergunta do público, o Ricardo Correia pergunta a todos. se a Valve fizesse o mesmo que faz com o Dota para todos os seus jogos competitivos, haveria o risco de espalhar o investimento do público? O que vos parece? Epá... Eu, sinceramente, acho que não. Também acho que não. Para todos os eventos, desculpa. Para todos os eventos. Sim, para todos os seus jogos competitivos, vai. Eu acho que não porque cada um tem uma comunidade específica, sinceramente. Sim, e quem... E se tu és adepto dos dois, facilmente és capaz de comprar para os dois? Não parece que seja impeditivo esse fator? Também, também. Porque não estamos a falar de investimentos muito grandes nestes crowdfunding. Se tu podes começar, tens um preço de entrada nos 10€ ou qualquer coisa. Menos, menos. Acho que é 2,5€, neste caso. Mas o Ricardo também estava a dizer que a Valve fez uma espécie de battle pass para o CSGO no Major mais recente. Sim, sim, fez. Sim, mais ou menos, sim. Sim, fez, sim. E como é que foi o impacto aí na altura? Como é que... Surpreendentemente, foi positivo, porque havia aquela ideia de que os Majors tinham muitos espectadores por causa dos drops. O que veio a verificar-se foi que, efetivamente, o battle pass, pela opinião de muita gente, teve de facto excesso. Os Majors continuaram a ter bons números de visualização. Portanto, não soltou aquela quantidade de enormes pessoas que queriam farmar os drops, que valiam 10 streams ao mesmo tempo para conseguir o máximo de drops possível. Não. Houve uma ligeira quebra, em termos de aviores, tipo o Major, mas não foi assim tão grande como muita gente previa. Essa questão de dar aos espectadores e aos investidores ou, no fundo, aos crowd funders, chamemos assim, ao público disposto a pagar para assistir a um evento. Eu não acho que isso seja errado no seu ângulo e já várias empresas fizeram o mesmo. League of Legends fez o mesmo, se não me quer, no ano passado também. Aliás, grande parte do sucesso, e é a imagem que tem estado a correr aqui para trás na stream, grande parte do sucesso deste battle pass, aliás, do international e do valor que ele chega a atingir, tem como base este battle pass. Ao comprarmos o battle pass, temos aqui, afinal, tinhas razão, é perto de 10 dólares, fica por 7 euros e qualquer coisa. É o base. Depois podemos comprar com mais níveis e assim, mas ao colaborar isto, ao comprar um bilhete para uma coisa que continua a poder, o público continua a poder assistir de forma gratuita, o público está a envolver, está a colaborar no evento, direito, mas está também, neste caso, e a Valve aqui faz um trabalho, a meu ver, excelente, não vou dizer exemplar, porque ainda assim, e já lá vamos, ainda tem as suas falhas e tem os seus riscos também. Mas a verdade é que quem compra tem acesso, dentro do jogo gratuito, mas tem direito a um evento especial, ou seja, um modo de jogo especial, tem este sistema, a Jungle Expedition é um sistema de mini-quests, que de certa forma nos obriga, mas também nos permeia, por jogar com heróis, e por vencer, neste caso, com heróis diferentes, com personagens diferentes daquilo que nós estamos habituados. Ou seja, temos de ganhar um jogo com, basicamente é um dungeon explorer, um dungeon crawler. Nós partimos de um centro de uma sala, e à medida que vamos vencendo um jogo com determinado herói, passamos para a sala seguinte. E isto traz prémios também para o jogador. Portanto, traz as tais skins, traz um incentivo ao jogador. Depois tem coisas exclusivas, temos aqui as torres animadas, que de certa forma são reminiscentes das raízes do Dota que vem do Warcraft, tem consumíveis para tornar o jogo, e isto aqui eu achei piada. Não é que competitivamente isto faça qualquer tipo de... não tenha qualquer tipo de impacto, não se torna mais fácil, mas um jogo também é para ser divertido. Isto são pequenas coisas que eles arranjaram aqui para tornar o jogo mais jogo, mais acessível a todos enquanto jogo. Portanto, são aqui um conjunto de consumíveis, contabilizados. Depois tem aqui desafios para treinadores, ou seja, eu posso, por exemplo, assistir a um jogo que o João esteja a fazer enquanto treinador dele, e consigo comunicar com toda a equipa dele, fazer desenhos no mapa, falar, olha, façam isto, façam aquilo, ataquem agora, usem isto. Portanto, isto é premiado tanto para eles como para mim, funciona como um incentivo também. Temos uma forma de criar, isto tem a ver mais com uma vertente social, tem um voto do jogador mais valioso, tem uma bandeira... ou seja, há um conjunto de skins, modos de jogo, funcionalidades, que mais do que aquilo que valem efetivamente dentro do jogo, funcionam como um incentivo a que haja efetivamente a compra do bilhete, o investimento em crowdfunding por parte dos jogadores. Isto existe também no Counter-Strike. A própria Riot chegou a fazer algo dentro do género no League of Legends, se não me engano, há um ou dois anos atrás, em que o bilhete para o World dava acesso a umas words ou assim. Mas, de resto, porquê é que nós não vemos isto, por exemplo, no Overwatch? Porquê é que nós não vemos isto noutros jogos? Qual é a vossa opinião relativamente a isto? Apá, eu vou se calhar repetir um bocadinho. Tu não vês no Overwatch porque a Blizzard simplesmente é teimosa. Os gajos têm um sistema de tokens. Se tu quiseres ver jogos no Overwatch livre, vais ganhando tokens e com os tokens se podes trocar por skins das equipas. Pronto. Lá do sistema de franchise que eles têm. Mas tem um grande problema nítico. Eu, por acaso, cheguei a comprar o Battle Pass do International, já não me lembro quando. Mas não havia nenhum problema por ser de Portugal. Acho eu que não há nenhum país que tenha restrições. Por exemplo, Portugal só no ano passado ou poucos meses conseguiu ganhar esses tais tokens. Havia muitas restrições de países para ganhar esses tokens porque a Blizzard ainda tem aquela situação de ter medo de ser considerado gambling. E como os gajos têm aquilo das loot boxes, também já ouvei muitas notícias. Há muitos países que é proibido a venda de loot boxes e não sei o que porque é considerado gambling e etc. Mas, pá, no Overwatch não tens muito isso porque a Blizzard quer mesmo de tomar conta de tudo. E não quero que a comunidade se envolva com isso. Eu até, se quiseres, posso, depois de me ir a falar, posso te dar um exemplo do que vai ser a World Cup este tempo. Do Overwatch, que é um assunto que, se calhar, para vocês vão ficar um bocado parvos relativo à exposição que têm. Mas vou deixar primeiro o Mirafal. Não sei se todo mundo acompanhou o Heroes of the Storm. Eu próprio joguei e fiquei, de facto, estupefacto com o jogo que eu jogava. Para quem não tem tanto tempo a jogar, por exemplo, uma partida de League of Legends ou de Dota, o jogo de Heroes of the Storm é uma coisa que se fazia assim 15, 20, 20 e poucos minutos. Coisinha rápida. Sim, era diferente. Trouxe uma dinâmica para cá. Sim, sim, sim. Uma dinâmica completamente diferente. Um jogo mais curto, baseado em team play, não em solo play. Portanto, ninguém ali podia ser a estrela. A questão é que eles mataram, do dia para a noite, completamente a comunidade competitiva. Portanto, eles acabaram com o principal torneio, o Heroes of the Storm Global Championship. E dentro da própria Blizzard havia a ideia de que... Umas pessoas tinham a ideia de que o torneio ia continuar e passaram essa mensagem às equipas. Quando do dia para a noite disseram, não, vai acabar. E assim mataram, de facto, a comunidade competitiva de um jogo, assim, do dia para a noite. Mas aí eu acho que eles o fizeram... Isso foi dos cortes da empresa em si, em geral. Não acho que seja só isso. E aí, a minha interpretação daqui, do meu lado pelo menos, é... A Blizzard investe, aliás, toda esta questão dos esportes é um investimento. Certo? As empresas que fazem os jogos, pretendem continuar explorá-los e pretendem que eles deem dinheiro, por isso simplesmente. E nessa altura, aquilo que para mim se tornou relativamente óbvio foi... O Heroes of the Storm estava a custar mais à Blizzard do que o dinheiro que ele dava de volta. Sim, sim. E eu acho que, até porque já li, já fui lento, já não é de agora, mas isso já se falou que possa eventualmente estar a acontecer também no Overwatch. Ou seja, isto funciona no CSGO e funciona no Dota, porque a Valve tem toda uma estrutura... Para já tem uma rede enorme de jogadores. E depois tem toda uma estrutura criada de microtransações, de compras, de skins... Que, embora os jogos sejam gratuitos, principalmente agora o CSGO agora é gratuito... Mas essas microtransações sustentam o jogo. E no caso da Valve, mesmo que o Dota e o CS não tivessem o dinheiro associado às microtransações, a Valve não precisa do dinheiro das microtransações do CSGO e da Dota para sobreviver. Tem toda uma loja para lhe tirar dinheiro. Se bem que eles utilizam isto, mesmo dentro destas empresas, isto funciona como empresas dentro das empresas, não é? Cada empreitada tem que ter a sua rentabilidade própria. E aqui, em relação ao que a Blizzard fez, o Overwatch teve tudo para ser lucrativo. Se não está a ser lucrativo, também vamos falar de erros de gestão daquilo, como já vocês disseiram. O Heroes of the Storm sempre teve muita dificuldade em ganhar atração. Aquilo, a popularidade foi puxada com dinheiro. Eles atiraram dinheiro para puxar a popularidade daquilo. O que não foi preciso no Overwatch, que inicialmente atiraram-lhes dinheiro para comprar o jogo. Portanto, houve muita gente que comprou o jogo. Houve muita gente a investir dinheiro naquilo. E se tivesse um sistema apelativo, estou certo que eles tenham conseguido manter a comunidade. Não tenho dúvidas, porque o jogo tem muitas coisas bem feitas. O jogo tem muitos aspectos positivos. O que já é interessante? Eu joguei bastante no início, mas foi um jogo com o qual fui perdendo interesse. Sim. Não entendo completamente. E disso eu te posso dizer que o sistema de franchise deles, já o vice-presidente da Blizzard, da Activision, aliás veio dizer que o sistema competitivo de Overwatch, basicamente a Overwatch League, e agora com a nova liga que está para aparecer que é de... Esqueci-me do nome. Esqueci-me do nome. Call of Duty. Ok. Nunca vai morrer. Porque eles vão sempre injetar... Tipo, basicamente, eu por outras palavras disse que vão injetar o dinheiro que for necessário para a liga continuar sempre a dar, percebe? É, mas aí muito sinceramente eu acho que palavras levam ao vento. Sim, sim, sim. Overwatch League, e já agora vou... Eu quero ver a expressão mais rápido. Overwatch League, aquilo que se vai de novo dizendo, até começou bastante bem. A minha ideia, a minha visão, pelo menos em relação ao Overwatch League, começou bem. Começou com uma boa estrutura, começou com uma boa viewership e, no entanto, o número de espectadores descia de jornada para jornada em dois dígitos percentuais semana após semana após semana. Confirmas? Sim, mas é mais do que esperado, não é? Pronto, mas lá está. Mas, ou seja, se a base de espectadores vai descendo. É um jogo. Não deixa de haver tanto interesse do ponto de vista de patrocinadores, também, certo? Sim, mas, repara, eu não quero ser aqui o defensor do Overwatch e o defensor da Blizzard. Muito pelo contrário, eu sou muito realista. Eu não vejo nenhuma empresa que seja melhor, tirando a Valve, a nível de marketing eu não vejo nenhuma melhor do que a Blizzard. Porque, mesmo com a Season que eles tiveram, e mesmo com os problemas todos que lhes têm aparecido, o sistema de franchise está tudo contra eles e não sei o quê, os gajos continuam a apresentar novos sponsors. Todas as temporadas aparecem novos sponsors e são sponsors de terpeso. Agora, o último foi a Bud. Deixe-me só fazer aqui um acrescento. Isto com o Overwatch, o que a Blizzard está a fazer com o Overwatch, eles estão a copiar um modelo que é bem sucedido no desporto americano. Sim, sim, sim. Não estão a inventar uma coisa, portanto, eu percebo que haja fé nisso porque já resultou, já resultou em vários desportos e apesar de não ser igual a um desporto convencional, tem muita coisa semelhante em termos de estrutura daquilo que podes fazer e querer, em termos de patrocínios, de viewership, etc. Portanto, eu percebo que haja alguma fé, alguma crença neste sistema porque é um sistema que efetivamente funciona noutras situações. Eu também, eu não concordo com ele, mas acredito que possa chegar a funcionar. Mas, eu não concordo com este tipo de sistema, porque já é um sistema fechado e estás a tentar aproximar demasiado o porto tradicional, que é uma coisa que é local, que tu ganhas parques e não sei o quê, com, epá, uma coisa que tu podes ganhar seguidores e não sei o quê, tudo bem, fãs e por aí fora, mas a cena de criares, tipo, epá, estádios, entre aspas, nas cidades e não sei o quê, não sei, para mim é muito estranho. Não é um investimento é dinheiro deitar de fora, não é? É americana. Percebes? Eu acho que isso é, não tem lógica nenhuma. Fazeres uma liga, ok, pronto. Mas por grande nisso que estavas a dizer, ainda hoje disse isso, olha, eu hoje por acaso reencontrei-me, ou ontem, pera, encontrei-me por acaso com, não sei se conheces-me, o Kawhi. O Kawhi? Não, Kawhi, sim. Um jogador português também de Overwatch. Eu conheço o Kawhi há bastantes anos desde os nossos tempos de Team Fortress. São Twin, é a releira da minha equipa, levou leite na cabeça. Epá, ele é o máximo, ficou um grande abraço para ele. É o lindo. Foi um prazer vê-lo. Acho que é o lindo. E tivemos a falar um bocadinho e ele disse, epá, eu praticamente deixei de jogar porque eu não consigo ter tempo para treinar, efetivamente, para ver isto como uma fonte de rendimento e para treinar, e ao mesmo tempo, mesmo que eu tivesse 8 horas por dia para treinar, há tantas barreiras, e é para isso que eu estou a pegar aqui nisso, há tantas barreiras a, de facto, eu conseguir ter um nível, ou a minha equipa ter um nível que lhe permita lutar por um vencimento, um prémio monetário que justifique eu deixar o meu trabalho atual para dedicar ao Overwatch, que, de facto, eu não consigo fazê-lo. Epá, mas... Isto é assim, estamos numa realidade um bocado diferente. O nosso país é quase impossível tu teres um rendimento absoluto a partir dos esportes, não é? Vamos manter... Até podemos falar sobre isso porque é falar de dinheiro, percebes? Eu, pelo menos, conheço poucos casos portugueses que conseguem só, absolutamente, viver disto. E mesmo os que dizem que se calhar vivem disto, não sei se só conseguem viver disto. Mas estamos num... Acho que é uma realidade muito diferente, o aqui e o lá fora. Não estou a dizer que lá fora é melhor e que a real tem que ver... Mas a coisa é assim, então, em termos de país... Há países muito mais oportunidades, calhar, mas... Sim. Estamos a falar de um mundo dos esportes... Sim, mas estamos a falar de um mundo dos esportes... Por exemplo, se queres seguir o Overwatch aqui em Portugal... Que é um mundo incrivelmente democrático na abordagem. Tu se és um bom jogador... Queres seguir o Overwatch aqui em Portugal? Não. Mas aí... Ok, estamos a entrar num campo muito opinativo, não é? Aí é uma opinião minha, mas se calhar o nosso erro parte em ver as coisas... Muito focadas de nós para connosco. Muito olhar para o nosso umbigo, as coisas têm que funcionar cá dentro. Eu acho que... O que é que o Fox fez? O Fox foi lá para fora. Sim, mas isso... O que é que alguns dos nossos bons jogadores da League of Legends estão a fazer? Estão a ir lá para fora. O que é que o João Ferreira de Smite fez? Foi para o estrangeiro também. A sustentabilidade e o crescimento não precisa necessariamente de ser uma equipa que esteja associada a um país ou a um mercado. A qualidade não tem... Vocês olham para as equipas milionárias de eSports que há, seja de Dota, seja de Counter Strike, seja de League of Legends, e muitas delas, não vou dizer a maioria sequer, mas muitas delas são equipas multinacionais. Os outros ganharam o ano passado, saltaram para o topo da tabela. Sim, são completamente multinacionais. E acho que não tem um dos cinco jogadores, acho que nenhum é o mesmo país. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer, mas por outro lado, tens de considerar que para desenvolver esses atletas com qualidade, que depois possam ir para o estrangeiro e voltar, tens de ter um ecossistema minimamente saudável. Mas não precisa ser um ecossistema nacional? Não, não tens mentalidade ainda. Não, tem que ser um ecossistema relativamente local. Ou seja, pode ser um cartão, não precisa ser nacional, mas tem que ser relativamente local. Não é só do país, desculpa, mas não é só do país, é muito da nossa mentalidade também. Sim, sim, sim. E tu vês isso pelo resto de jogadores, percebes? O pessoal agora está um bocadinho mal-habitulado. De, epá, eu sou bom e tenho que ganhar dinheiro, simplesmente. Se não seja bom dinheiro, eu vou para o outro lado. Estás a ver esse tipo de cenas. E o critério e o esforço, e espero que não ofenda ninguém, mas, epá, comparar as pessoas que ganham muito dinheiro a competir, epá, com pessoas de cá, percebes? Eu acho que é, não sei, acho que faz parte já se calhar da nova geração, ou assim, das pessoas quererem tudo muito rápido, e vou dizer que não trabalham, mas aquela cena do tu, ok, olha, eu sou bom a jogar o CS, Overwatch, ou Legends, ou whatever, e estarem à espera que as coisas caiam do céu, e ganharem dinheiro, e whatever, eu acho que isso. Tens muito trabalho pela frente, tens que mostrar muito o teu valor para realmente ganhar, sei lá, eu não sei, não faço a mínima quanto é que um jogador, não, por exemplo, dos Cloud9 ganha, percebes? Sem contar com prémios e whatever, por exemplo. Se eu falei dos Cloud9, podia falar dos Origin, ou outra equipa qualquer que tem sucesso e que já ganharam vários eventos. Mas comparas isso com as pessoas daqui, só o nosso ecossistema de cá, epá, eu acho que ainda temos um bom caminho a percorrer. Primeiro porque o investimento não é o investimento que há lá fora, não é? Das condições como vocês estavam a falar, já estamos a ter um bom desenvolvimento, mas por outro lado também temos muitos clubes a queixarem-se, que têm falta de apoios, que não conseguem juntar apoios, que não há simplesmente maneira de juntar apoios, percebes? Porque tu vês, sei lá, os G2, por exemplo, fazem rondas de funding, e há uma coisa que aqui nem que isso existe, por exemplo. Vais fazer rondas de funding a quem, estás a ver? Mas não precisam de ser patrocinadores nacionais também, não é? Sim, sim. Mira, o que é que tens a dizer em relação a isto? Achas que o critério é assim tão fixo relativamente à nacionalidade? Eu acho que não, e como estavas a dizer, existem equipas internacionais de grande sucesso, infelizíssimo jogos no Cestas, por exemplo, os Faze, não é? Apesar de não ser a melhor equipa do mundo, mas são equipas que têm estado sempre a competir ao mais alto nível, pegando naquilo que o Muf estava a dizer. Obviamente que o Fox é um caso de sucesso, não é? E hoje em dia podemos olhar para o Fox como um jogador com uma carreira já bastante consolidada no mercado e que ganhou já bastante dinheiro nos últimos anos, também naquela altura em que estava nos Faze, mas o Fox para chegar àquele nível passou vários anos em que não ganhou quase dinheiro nenhum, não é? Ele ganhava bastante pouco, não é? É o caso, houve muito, durante grande parte da carretera dele. Era uma questão de esforço, não é? Porque ninguém sabia exatamente o que é que os esportes iam dar, não é? Se era uma coisa que poderia dar algum dinheiro de forma regular, não é? Portanto existe aquela mentalidade, existe aquela mentalidade de vamos esforçar, não é? Mas não sei muito bem no que é que isto vai dar. E hoje em dia as coisas são um bocado o contrário, não é? Hoje em dia qualquer equipa mediana que, digamos, quer chegar aqui e começar a ganhar dinheiro antes de sequer mostrar, dar provas, não é? Claro, mas era isso que estava a falar. Por exemplo, o Fox é um caso pleno de esforço e que nunca desistiu quando numa altura em que tu não fazias a mínima das ideias que isto iria dar o salto que deu, não é? Sim, sim, sim. Que ainda bem para toda a gente, mas eu acho que agora é isso que estás mesmo a dizer. As pessoas, uma equipa qualquer, entre aspas, mas qualquer chega aqui e diz que quer ganhar dinheiro simplesmente. Em vez de, sei lá, competirem pela cena da competição e deixarem um bocado de dinheiro de lado, que eu sei que o dinheiro é importante, mas é claro. Nós tivemos isso precisamente no The Desk, em que fizemos os três juntos, precisamente sobre isso em que havia um outro elemento, mas já não me lembro muito bem do nome dele, e que dizia que devia haver apoios, e apoios porque sim. Lembram-se dessa discussão? Sim, sim, sim. E tivemos aí um belo debate em que tivemos também, e acho que aí nós três partilhávamos a opinião, de que para haver apoios, para haver investimento, tem que haver pelo menos a perspectiva de retorno de investimentos. Já nem vou falar de ganhos, não é? Os apoios não são dados. Ninguém tem aqui uma, a Santa Casa da Misericórdia é para dar dinheiro, porque sim. Ninguém está aqui para perder dinheiro, não é? Não, mas isso é uma pergunta interessante, e aliás, estamos a falar de dinheiro e devemos falar disso. Porquê que se deve investir em esportes? Qual é o fundamento para, imagina que eu sou investidor, porquê que eu vou investir em esportes? Quais são as razões para isso? E porquê que numa sim, como a portuguesa, qual é a minha oportunidade de negócio? Onde é que eu vou ganhar dinheiro? Quem é que já ganhou dinheiro? Como é que o fez? Isso são coisas pertinentes, que é preciso perceber quando se vai pedir dinheiro por alguma coisa, porque o negócio tem que ser gerado, tem que haver dinheiro, como já vocês falaram. E agora, como é que isso se faz? Qual é o investimento? Qual é a motivação para o investidor em meter dinheiro nos esportes em uma cena portuguesa, em uma cena inglesa, whatever? Teste um retorno. Eu acho que o retorno que eles vão ter é a exposição de imagem. Em início, sinceramente. Só o Brandon Weirness? Falando sobre todo o caso aqui em Portugal, eu acho que é o fator principal, é o Brandon Weirness, sinceramente. É a presença de teres uma boa equipa, por exemplo, no caso de ser uma boa equipa, pode ser uma equipa qualquer. Mas é teres a marca e daquela situação da confiança do consumidor. Não sei até que ponto é que tens aqui, nacionalmente, um retorno que justifique, estás a ver? É assim, há um grande problema, isto em geral. As marcas querem pôr dinheiro, mas querem um retorno. E o retorno deles é, imagina, se calhar seis meses, não é? Quando fazes um investimento, sei lá, vou-te dizer, eu abri agora um bar, por exemplo. E metia dinheiro no bar e é um investimento muito grande, licença, pronto, whatever. Meti aqui uns quantas capas para abrir um bar. E ao final do primeiro ano, se tiver à espera que o meu negócio me dê dinheiro, logo, não estou a viver na realidade, percebes? Os negócios, quando tu fazes um investimento, é a minha visão, cada um tem a sua. Mas a minha visão é que tu fazes um investimento a longo prazo. Põe um... Põe um plano de negócios para isso, pá. Sim, eu vou meter X dinheiro e quero retorno, ok, vamos ser realistas, se calhar há três anos, pronto. E depois disso pode ser a mesma coisa, percebes? Agora, o tipo de negócio que é feito com marcas como Asus e whatever que há por aí a investir nas equipas, eu não faço a mínima ideia quais são os negócios que há. Nem sei qual é o retorno que eles trazem para além da, entre aspas, ativação, se calhar, da presença da marca estar ali. Percebes? Não sei até que ponto é que o dinheiro investido vai trazer aquele retorno imediato. Imediato nunca vai trazer. Pegando nisso, eu estava aqui a pensar que equipas de topo é que existem que têm patrocinadores nacionais, estritamente ligados a determinado país. Poucas. 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 Quer dizer, os americanos, calhar, têm muito em si, que é fácil. Mas aí estamos a falar de mercados gigantescos. Pronto, é isso, é isso. Estou-me a lembrar dos Virtus Pro que tinham patrocínio de determinadas marcas de telecomunicações russas, porque eles são uma equipa russa, mas o mercado russa é gigantesco, é autossustentável. Sim. Agora, não temos uma equipa espanhola com patrocínio de uma marca espanhola, não temos uma equipa portuguesa lá fora, por exemplo, com alguma relevância. A marca não tem que ser do país. Desculpa. Tens os Giders com a Movistar e tens os Giants com a Vodafone. Não é uma marca portuguesa. A Vodafone é internacional. Sim, mas a Vodafone é internacional e a Movistar também. Sim, mas compreendo uma coisa, não é preciso a marca nem quem investe ser do país. Agora, tem que haver valor naquilo que é feito no país para haver um investimento, não é? E, em última análise, os esportes valem como entretenimento. Tens que criar valor de entretenimento. Que era o que já estávamos a ver quando estivermos a analisar o Battle Pass do Dota. Há um grande valor de entretenimento. Há uma preocupação muito grande em fornecer entretenimento. E isso tem que ser uma preocupação real em termos de esportes. Fornecer entretenimento. Porque será assim que vão ter exposição e será assim que o dinheiro vai entrar. De resto, é uma competição, é engraçado, mas não vai permitir o pessoal ganhar dinheiro como profissional. Se não houver esse valor de entretenimento para os outros que não são. Entretenimento e não só. Ok? Há aqui uma coisa que, por acaso, o Ricardo Correia um bocado comentou isso também ali no chat. Que foi também, aquilo que te sai aqui, as skins que aqui te saem. Temos esta, mais esta, mais esta, mais esta, tudo aquilo que aqui te sai. Inclusivamente, e vou fazer aqui um scroll para o fim, para mostrar aqui isto que eu quero. Inclusivamente, o Ages of Champions e o Baby Roshan são coisas que tu podes efetivamente vender. E o Ricardo, por acaso, estava a dizer que há dois anos eu tinha falado com ele. Ou seja, tu consegues reaver o dinheiro, ou até lucrar com aquilo que tu pagaste pelo Battle Pass, vendendo a outros potenciais interessados coisas que te saiam. Portanto, além de teres um valor de entretenimento, portanto, esta medalha, o Ages of Champions, e eu tenho ali três delas, o Ages of Champions é uma medalha em bronze. A do primeiro ano, que é a única que eu não tenho para já, estava a custar perto de 500€ no eBay. Ou seja, tu, além de, de facto, tu ofereceres ao público a vertente de entretenimento, a vertente da exploração do jogo, e de teres material exclusivo, tu dás, é exclusivo, tu dás-te também a possibilidade de ele reaver parte daquilo que ele bastou para apoiar o evento, ou até de lucrar com isso. E eu cheguei a ganhar-me muito dinheiro com em termos de Team Fortress e de Dota. Sim. Muita gente também fazia isso. Exatamente. Exatamente. Mas quer dizer, se tu não tiveres gosto por aquilo, o pessoal que vai lá só para lucrar com isso, não digo que não exista, mas não vai ser a maioria, nem de perto nem de longe. Sim. É difícil também fazermos essa previsão, mas sim. Sim, mas vês quando chega a altura de vês os viewerships, não é? Claro. Está muita gente lá para ver porque sim. Tem batido recordes de visualização, não é só uma questão de compras e de prémio. Mas como há muito prémio, leva mais gente ainda a ver. Sim, mas o argumento aqui é precisamente de que tu tens que oferecer algo para o grupo. Tens que criar valor. Tens que criar valor, tens que criar entretenimento, tens que criar mais valias dentro do jogo sem torná-lo um pay to win. E neste caso ainda consegues dar o salto e tens que dizer ao cliente, e é um cliente aqui, tu tens isto, até tens valor, e se quiseres vender isto, força, vende. Desfaz-te. Eu aproveito até que vocês estão aqui a falar do dinheiro nos esportes e até vos mostro aquilo que o Blizzard está a fazer com o World Cup deste ano. E até está aí o Mira, também gostava de saber a opinião dele. O World Cup da Overwatch já é feita desde 2016. Os gajos tinham, eu vou explicar muito rápido, porque é para não ocupar demasiado tempo. Antes, para os países serem qualificados, era por um sistema de rating, pronto, os melhores iam, os melhores países, não sei o que, blá blá blá, group stage, e a Blizzard pagava a viagem. Faziam, não sei se vocês estão a par, mas eles faziam, imagina, quatro eventos em quatro países diferentes. As equipas que ficaram qualificadas, pois iam ao evento principal, que era a blá 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 blá. A World Cup tem uma exposição enorme. Tem muita gente a ver, aquilo é, mesmo sempre com Overwatch tem muitas pessoas de fora a ver, só porque é o país deles está a jogar, e a fanbase também, pronto. Este ano, a Blizzard mudou. O que é que eles fizeram? Ou decidiram ter ideia brilhante de fazer? Em vez de terem um sistema de MMR para, de rating, digamos, para os países qualificarem, que até acaba por ajudar, por exemplo, o nosso caso de Portugal, porque temos uma comunidade mais pequena, decidiram dizer, não, toda a gente pode ir. Todas as nações podem ir, vão ter que ser formados comités e whatever, e vocês formarem uma seleção de jogadores, mas nós só vamos pagar a viagem, ou nós só vamos financiar tudo, ou seja, seja a viagem, a estadia e etc., às seleções de top 10. E as seleções de top 10 são as seleções que estiveram presentes desde a primeira edição da World Cup. E tem um sistema de pontuações, pronto, quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, por aí fora. E as outras equipas que quiserem ir, só vai haver um evento, que é na Bdiscord, vão ter que pagar tudo do bolso deles. Estamos a falar de 6 jogadores, mais um substituto, mais 3 membros do comité, 10 pessoas. Caramba. Pronto, agora façam as contas, como é que, eu vou-vos perguntar a vocês, que também é uma ajuda, como é que 10 pessoas, aqui em Portugal, vão arranjar, por exemplo, e não vou pôr aqui os casos a dizer de ser muito complicado em sponsors e não sei quê, e nem em ser os sponsors deles, mas vamos fingir que está o mundo perfeito e que eu tenho 10 pessoas e que querem arranjar financiamento para eles. Como é que eu vou para junto de uma marca, porque essas são as entidades agora, porque não vou a uma organização pedir não sei quantos mil euros, não é? Porque vai ser não sei quantos mil. Como é que eu vou a uma marca justificar, olha, é assim, eu quero levar, perdoem, mas 6 macacos a ir a competir num campeonato do mundo. Voltei a falar de qual é? Caramba. Eu quero levar 6 macacos, aliás quero levar 10, porque tem que ser 10, 10 pessoas a Blizzcon para competir num single elimination em que há grandes possibilidades, porque a equipa é boa, mas há grandes possibilidades da equipa passar até a fase final, mas preciso de x dinheiro. Como é que, tipo, como é que tu vais apresentar um projeto desses, desta dimensão, por ser? A fase final da equipa é uma seleção portuguesa. Uma seleção, uma seleção portuguesa. Não pode ter um branding de uma organização, não sei. Pois é isso, mas vamos fazer de conta que eles até deixavam de ter um naming sponsor, imagina, sei lá, que em Barrejo de Portugal 2019, alguma coisa. Estás a ver? Ou imagina, pronto, olha, vamos para o caso, a Vorta deve andar muito forte nisso, mas imagina o que é ser a Vorta de Portugal. Por exemplo, como é que tu vais explicar isso aqui, percebes? Para já a ideia da Blizzard é completamente retardada nisso, percebes? Porque, pá, pronto, és um jogador, estás a representar, ok, queres competir e não sei o que, mas tens que pagar não sei quantos mil para ir lá. Tens que pagar viagens, pronto, tudo junto é não sei quantos mil, mas tens que pagar viagens e estadias e comida e eles ainda dizem que podem ajudar um bocado na parte da estadia, mas não se sabe o quanto. Como é que tu vais justificar isso junto de uma marca? Principalmente com Overwatch. Se me permites, repara que, e está agora aí na imagem, a Valve conseguiu dar mais ou menos a volta a isto. Isto é o prize pool do International, do ano passado. O prémio era de 25 milhões e 532 mil, está aqui a distribuição para o primeiro lugar. A distribuição para os dois últimos lugares, ainda assim, era de 63 mil e 830 euros. Mas tiveste aqueles que ficaram arrumados antes. Sim, mas os que ficaram arrumados antes não foram lá. Não, não, os que foram lá, aquela ronda inicial. Tiveste duas equipas, mas não era single elimination, não era single elimination. Mas pagam-nos as despesas, a Valve. Não creio. E não sei, portanto não me parece. Mas a verdade é que tu podes ficar em último... Aliás, os dois últimos são estes, são os 18, são os que vão lá. Os dois últimos, tens pelo menos 63 mil e 830 euros para pagar estas despesas. Para pagar a deslocação da tua equipa, sejam 5, sejam 6, sejam 10. Se calhar não vai pagar tudo, não sabemos, mas pelo menos tens esse valor. Esta preocupação na distribuição do prize pool era uma das coisas que eu queria falar aqui um bocadinho convosco. não só em relação à distribuição do valor do tal do prémio. Até porque tem havido, curiosamente, tem havido pressões dentro da comunidade interna do voto. Tem havido pressões para que esta distribuição seja ainda mais bem distribuída pelo lower end. Por outro lado, aquilo que eu vos queria perguntar é... O International, embora valha por tudo, é aquele torneio que faz make it or break it. É o sonho, pelo menos, dos que jogam Dota e dos que estão dentro dos esportes de Dota. Porque estamos a falar de 11.234.000 euros para o primeiro classificado. Isto resolve uma vida. Por um lado, ainda hoje também falei disso com a Miriam, por um lado tem-se uma coisa fantástica que é, que também já foi mencionado aqui, que é a abertura a todos. Em 2015 de manhã, os Wings foram vencer 2-0, uma equipa amadora, que nunca mais ganhou nada, fecharam um tasco e foram transformar a sua vida. Obrigado pelo dinheiro, goodbye, thank you for all the fish. Ricardo Souza diz que dá para o t-shirt que a Valve paga tudo. Paga todas as 8 equipas. Mas, pronto, não tenho certeza, não falo. Mas, aquilo que eu queria falar aqui convosco é, o International acaba por se tornar, se calhar, grande demais e que depois faz secar a importância de todos os outros torneios à sua volta. Se calhar vemos isso, por exemplo, nos Worlds, no League of Legends, se calhar dentro do Overwatch League não temos tanto essa componente porque é uma liga mais extensa em termos temporais. Mira, o que é que parece que... Estás a falar a nível de prices. Sim, estamos a falar de um torneio que representa mais de 50% de todo o bolo de prémios ao longo de um ano. Olha, só para te dar um exemplo, a grande final da Overwatch League vai ser 1.7 milhões. O price pool. A grande final. Por isso, já estás a ver. É uma grande diferença. Sim, mas por lá. O League of Legends tem se aproximado em valores, não tem? Eu tenho aqui, peraí... O prémio do World já estava um bocadinho mais alto. Ora bem, o League of Legends 2018 World Championship foi de 6.450.000. Só ficou a 14 milhões. Não, mas quer dizer, já é um prémio bastante substancial. Já entra no... A 19. A 19, sim. Ainda assim é muito dinheiro, sem dúvida, mas aquilo que eu queria perguntar era... Não acham que um torneio grande demais, que represente uma fatia tão grande no peso de um determinado jogo, não acham que pode correr o risco de matar todos os outros eventos dentro de um jogo? Eu acho que pode ter esse aspecto, não é? Porque a diferença é muito grande. E o próprio tratamento que a Valve dá ao evento E5 comparado com o que dá aos outros eventos, existe uma disparidade notória, não é? Mas ainda assim, esta tem sido também uma das grandes críticas por parte da comunidade do CSGO, é o facto de ter havido muito poucas mexidas no sistema de majors desde que este foi criado, não é? E isto fez com que chegou a um ponto em que o major é quase um evento como os outros, percebes? Não só em termos de prémios monetários, mas também em termos de importância no circuito competitivo, percebes? Porque obviamente com o impulso que a Valve deu à comunidade com os majors é notório e foi significativo, mas não tem havido uma revolução tão grande no sistema dos majors que permita destacar este evento do resto do circuito. Continua a ter outros eventos com nível de produção e com nível de prémio monetário, aliás, o major nem sequer é o torneio com o maior prémio monetário da história do Counter Strike. Estamos a falar das finais da UESC, que tiveram lugar na China, que é um torneio do qual ninguém quer saber, não é? Que ninguém praticamente se lembra de quem é que ganhou este torneio, não é? Ainda assim, é o torneio na história do Counter Strike com o maior prémio monetário, não é? Mas ainda assim, os majors são, sem sombra de dúvida, o evento com maior atenção e com maior viewership da comunidade de CS. Só é pena é que a Valve não tenha dado o step-up em termos de prémios monetários e em termos de produção e de condições para este evento se destacar dos demais. Há bocado quando se falava que eles tinham feito no último major uma espécie de Battle Pass, implicava também o aspecto de crowdfunding? Não? Não, 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 não. São os stickers, acho eu, não é? Que vai para a porcentagem, exatamente. Sim. Stickers dos players... Temos aqui um comentário do Eduardo Carneiro e que diz, e é verdade, atenção, por oposição a isto, a Riot paga aos jogadores de League of Legends, ou seja, se calhar também não há a necessidade de os prémios monetários serem tão grandes, porque a própria Riot assegura os ordenados, assegura os salários dos jogadores. Coisa que a Valve não faz nem para a Counter Strike nem para a Dota, por exemplo. E não me parece também que a Blizzard o faça. Não, é diferente. A Valve não faz um major que seja Valve, digo eu. Exatamente. A Valve tem uma entidade por trás a fazer. A Valve até faz os majors de Counter Strike, se não me engano. Certo, Mira? A Valve faz, desculpa, desculpa. A Valve organiza os majors de Counter Strike? É parceria também. Não, juntamente é atribuída a uma empresa, não é? Sim, só sim. Ok, então fazem exatamente o mesmo que no Dota. A Valve organiza o The International e por acaso já há muito tempo que a comunidade de Counter Strike andava a pedir um International de Counter Strike. Exatamente. E isso eu adorava ver. Também acho que sim. Aí eu adorava ver. Mas a Valve só organiza um grande torneio, aliás até vou pôr assim, não sei se consigo. Organiza apenas o International e depois licencia, licencia, licencia todos os restantes majors e minors de uma temporada ou de duas. Creio que eles agora lançaram ou fizeram uma call to arms para as duas próximas seasons para empresas interessantes. O que pessoalmente e estando aqui de fora adoro porque é um convite ao investimento externo. Sem, repara, o que era a MDL que agora está a organizar o Major em Paris e nós estivemos quase para ir. Eu adorava ter ido. Eu adorava ter ido. Para o ano. Para o ano. Para o ano. Next year. O que seria da MDL se a Valve não tivesse entregue na altura a organização do Majors de Shanghai se não me engano? Começou com a Perfect World e depois passou para a MDL. O que seria se calhar da ESL hoje se há uns anos atrás a ESL não tivesse pegado num formato de ESL One e não tivesse feito as coisas que fez a partir daí? E outros players que entretanto foram a Star Ladder que também começou com um conjunto de torneios mais pequenos e depois se candidatou a Majors. E esse tipo de abertura não é bem num franchising mas é quase. Esse tipo de abertura a investimento externo, um bocadinho hands off ao contrário do que faz por exemplo a Blizzard e a Riot. É melhor de franchise porque permite-se aos outros fazerem crescer o teu ecossistema com estas colaborações e este investimento. E neste caso, duas das mais saudáveis ligas de eSports, Counter Strike e DOT e também, e aqui ainda não falamos das questões dos buy-ins e dos custos de participação das equipas, mas dois dos modelos de eSports mais democráticos em termos de acesso estão a correr muito nessa base. Certo, Miriam? Sim, sim, sim. Não pôr barreiras à entrada de players no mercado, deixar no fundo que quem quiser organizar torneios que o façam, não é? Deixar um bocadinho, ao Deus de verá, deixar as coisas um bocadinho ao sabor do vento e ver o que é que acontece. Mas tem sido essa política da Valve, pelo menos em relação ao Counter Strike. Eu julgo que também tem sido de si um pouco no Dota. Vamos ver se encontrava o Overwatch, está aqui o prémio mais caro até agora. Foi a Overwatch League Season 1. É possível... Não sei se a World Cup teve mais... Não, a World Cup não deve ter... Season 1 Playoffs. E depois a Season 1... Perdão... Season 1 regular season. Portanto foram... Exatamente. Os Playoffs da Season 1 foram 1.700.000 de prémios e depois a regular season 1.300.000. Mas repara aqui, por exemplo, na Overwatch League Season 2, a coisa desceu para 500 mil. Mas aqui sendo isto em franchise com modelo americano, eles têm que pagar aos jogadores. Sim, sim, sim. Os jogadores não vivem só dos prémios aqui no Overwatch League. Tens buyouts e essas coisas todas. O sistema é tudo igual, como se fosse um desporto tradicional, digamos. Estranho. Isso é... Ambicioso. Ambicioso, agora... Se calhar nem cedo por uma coisa destas. As equipas que têm que pagar aos jogadores ou sejam ver, digamos, a produtora que paga aos jogadores? Já não me lembro muito bem. Só me lembro da parte das equipas pagarem milhões para a porcaria do spot lá na Liga, não é? Mas pronto. É a mesma coisa que está a acontecer com o Call of Duty. Sim, é por acaso o Pedro não nos mencionou um bocadinho que o Call of Duty agora com aquilo que pretende fazer em termos de esportes. Se conseguem ver aquilo que... qual é a abordagem deles para isso também, que é o jogo que vai estar incluído no próximo Humble Bundle Monthly, se não me engano. Ou seja, não é que o jogo tenha perdido valor. Eles simplesmente querem ganhar massa crítica com números de jogadores, com player base, para que de facto a scene de esportes que eles pretendem criar a partir daí, que seja um sucesso. Pois, mas eles têm um bocadinho um problema de Fifa, não é? Quer dizer, chegas a Novembro, ok, e saem o novo. Sim. Mas eu acho que a minha ideia, por exemplo, a relação ao Call of Duty, por exemplo, é que quem, de facto, investe num spot nessa liga, não investe pelo Call of Duty. Investe pela marca Blizzard, por aquilo que ela traz, sabendo que ao estar a entrar nesta competição de Call of Duty, está a entrar num mundo da Blizzard com o marketing gigante que tem e com as possibilidades que tem em termos de jogos futuros, não é? Portanto, acho que é mais uma visão global, não é? De todas as oportunidades que a Blizzard, enquanto empresa gigante deste mundo dos videojogos e dos esportes, poderá oferecer no futuro, não necessariamente neste Call of Duty, neste jogo atualmente que está a ser jogado, não é? Mas numa perspectiva mais global das oportunidades que a Blizzard, eventualmente, irá criar no futuro. Ainda bem que falaste isso. Falaste bem, a Blizzard tem o status que tem, mas a Blizzard parece-me que tem estado mais parada em termos de movimentação de mercado e temos visto evento atrás de evento em que eles aparecem, que criam expectativas, que vão fazer coisas, mas não temos nada já há muito tempo. Por parte da Blizzard, o que é que foi a última coisa que vimos da Blizzard a sair de coisas novas? Foi o Overwatch? Releases? Foi a expansão do World of Warcraft? Ok, mas de um jogo que tem 10, 12 anos, ok? Depois foi o novo Call of Duty, mas é Activision, não é da Blizzard, apesar da Activision ser a empresa-mãe, a Blizzard não tem nada a ver, apenas fornece a sua plataforma online para eles permitirem o jogo online, mas em termos de Blizzard temos estado completamente stagnados, eles fizeram um grande anúncio de um Diablo para o telemóvel. E foi isso. E foi isso agora. E pá, é legítimo. Não me despertes mal, eu gosto muito de muita coisa da Blizzard. Eles anunciaram o remake do Warcraft 3. Uau! Olha isso. Isso tem mais interesse. Isso é verdade, claramente. Sim, tem mais interesse porque Diablo no telemóvel, sem dúvida. Eu não me estou a ver a jogar Diablo Immortal. De tudo. De tudo. Não, é que ele foi uma facada para a fanbase de Diablo, sem dúvida. Eu não conheço fanbase que tenha esperado tantos anos para um jogo e depois levar esta facada. Me enganaste a dizer esperar tantos anos para ficar desiludida, foi isso? Sim, também. Também. Eu tenho o Diablo 3 e nunca o joguei, tens noção? Porque comecei a ver aquilo e depois nunca mais joguei. Mas esperar tantos anos para ser desiludido e depois ainda ser desiludido com um mobile game, pá, forget it. Eu desisto e ainda, sinceramente. To my point. Mas também virá-lo porque eu fotei a minha onda. Mira, diz-me uma coisa. O que é que tu gostavas de ver implementada na scene de Counter Strike competitivamente para que ela pudesse crescer de forma significativa e sustentável? Tenho em conta as diferenças que existem nos modelos de jogo. Eu acho que ainda é um pouco difícil de falar, obviamente. Mas eu falo de Counter Strike no jogo que já tem sete anos, a fazer agora sete anos. Portanto, todos os jogos estão no seu ciclo de vida. Ninguém sabe muito bem onde é que as coisas irão parar, não é? Obviamente, quando se dos majors para os próximos dois anos é uma excelente notícia, não é? Garante alguma estabilidade e permite aos outros players do mercado começar-lhe a organizar-se, de forma até mesmo de um calendário mais sustentável, não é? Mas agora temos assistido cada vez mais às críticas por causa do formato da Blast, que devido ao facto de não assinarem contratos com as equipas, participantes, faz com que muitas delas deem prioridade aos eventos da Blast, de forma obrigatória, não é? Por causa dos assuntos contratuais. E comecem a menosprezar, de certa forma, os outros eventos que até dentro do circuito competitivo têm mais peso, porque são eventos históricos, não é? com o maior peso na comunidade. E isto tem levado a uma certa discussão sobre o que é que deve prioritizar, o fator entretenimento, o que é que a Blast está associada, ou a vertente competitiva. Que é associada, por exemplo, a eventos como a ESLON em Colónia. Os Liquid muito possivelmente não irão à ESLON em Colónia. Que é, fora dos majors, é o evento mais importante do ano, sem dúvida. Porque muito possivelmente terão de estar na Blast, no evento da Blast. Portanto, ninguém sabe muito bem onde é que as coisas irão parar. Porque lá está, tendo em conta que este é um circuito aberto a todos os players do mercado, não é? A Blast surgiu há dois anos. Organizaram um evento no primeiro ano. O ano passado, acho que organizaram três. Foi, exatamente, foi três. Foi o de Lisboa, o de Istambul e o de Copenhaga. Este ano vão organizar oito, salvo erro. E para o ano fala-se que podem estar a organizar entre dez a doze. Portanto, que impacto é que isto terá no resto do circuito? Ninguém sabe muito bem. Mas é um facto é que já se está a falar. Os Astralis, por exemplo, muitas vezes... Os Astralis, para quem não sabe, são a melhor equipa do mundo, atualmente. E são controlados pela empresa que organiza os eventos da Blast. E têm dado prioridade a estes eventos. É sobre outros eventos que, dentro do circuito competitivo, têm mais peso, não é? Portanto, existe este jogo de poderes, este jogo de interesses, que têm dado o que falar nos últimos tempos. Sobre a cena competitiva em si, eu acho que o lançamento da Danger Zone por parte da Valve, e o facto de o Counter-Strike ter se tornado free-to-play foram excelentes notícias para o jogo, e permitem revitalizar um pouco o jogo, mas vai estar. Estamos a falar do jogo com sete anos, não é? Os Battle Royales desta vida vão aparecendo, não é? Vão dominando durante... Mais do que os Battle Royales. Não, vão dominando. E eu continuo a... Sim, 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 mas aparecem, dominam um pouco a cena, o panorama, não é? Mais do que os Battle Royales... Tem interesses e mudam... Tem interesses muitos jogos, não é? Olha, mais do que os Battle Royales, eu acho piada... E continuo a acompanhar mais a Liga de... Assim de Counter-Strike do que a destes jogos que eu te vou dizer. Mas acho estranho que o Counter-Strike consiga sobreviver e estarem ainda na moda de cima, quando tu tens jogos concorrentes da qualidade de um Rainbow Six Siege, e de um Insurgency Sandstorm, por exemplo, com estilos de jogo muito aproximados, sem entrar no ramo dos Battle Royales. Acho estranho, acho estranho, acho fantástico para o Counter-Strike. Mas digo, em termos de jogo, sim, naturalmente, até porque é muito mais recente, mas o Rainbow Six Siege tem outro tipo de polimento relativamente àquilo que o Counter-Strike oferece. O Insurgency Sandstorm, eu fiz a análise dele há pouco tempo, e para mim é, de momento, o melhor first-person shooter do mercado. E, no entanto, o Counter-Strike continua aí em força. Eu acho também muito por força de um momentum que, entretanto, se ganhou com a comunidade e que vai acompanhando, mesmo que haja outros jogos que, se for preciso, até jogam mais. Também vive da história e da tradição que criou. Estás a falar de entradas no mercado muito posteriores. Há duas coisas que eu gostava de falar e que ainda não falámos. Existe uma questão importante que tem crescido muito, que é os VR Leagues, que têm já uma scene profissional, nomeadamente Onward, que é o CSGO em realidade virtual. E tem crescido muito. E eu, pelo que tenho visto, acredito que seja uma das scenes que vá ter o maior boom nos próximos anos. Porque ele funciona bastante bem como entretenimento. Funciona bastante bem como entretenimento. Não sei se têm algum contacto com isso. Se estiveram, em alguma ocasião, viram alguma coisa acerca disso. Olha, a nível de VR eu não tenho a certeza. Mas o único que andei um bocadinho para me apanhar, e foi também devido aos prémios e esportes e de estar envolvido, foi no Racing. Agora, desse jogo, não. E sei que o Racing tem malta cá portuguesa super bem qualificada e etc. Sim. Mas ainda não estou por dentro muito desse, entre aspas, mundo, que é recente, não é? Muito. Sim. E a nível de jogos, de competição, o que é que tem, não estou por dentro dele. Deixe-me só, dentro do VR também não estou por dentro. Mas voltando um pouco atrás, quando estava a falar dos Battle Royals, estava a falar daqueles jogos que ainda hoje em dia vivem muito dos streamers, por exemplo. E esta é uma grande diferença, uma diferença muito interessante entre o CSGO e os outros jogos. O CSGO, fora dos eventos, praticamente não tem streamers que sequer que cheguem atualmente, por exemplo, a mil espectadores. Portanto, o CSGO, neste momento, não vive de streamers. Vive das competições e é um jogo que é tão fácil de entender e é tão fácil de compreender e de seguir que muita gente, mesmo não sequer jogando o jogo, ou mesmo sem sequer ter alguma vez jogado o jogo, pode acompanhar e acompanha porque é fácil de perceber, é fácil de acompanhar. É uma diferença muito interessante. Isso é uma conversa que já veio ao público bastantes vezes também, em conversas que é interessante que vamos ter. Aliás, há relatórios muito interessantes da Newso sobre isso, que fazem uma análise do CSGO, ou de tweets e assim, e de facto é. Nem Counter Strike, nem Dota vivem de streamers porque sim. O Dota ainda tem alguma coisa, ainda tem os números interessantes, mas nenhum nem outro vivem dos streamers. E por oposição, por exemplo, o League of Legends é o que se destaca em número de horas de visualização no tweets. No entanto, é do top, se não me engano, top 5 ou top 10 dos jogos mais visualizados, é dos que têm a menor percentagem de tempo de visualização relativo à eSport. Ou seja, há muita gente a ver League of Legends não com o eSport. da Tenga, como eu digo. Sim, streamerzinhas, streamerzinhos de pequenos, grandes, médios, assim, assim, mas de streams amigáveis ou de pubs. Não pela competição em si. Mas sim, portanto, analisarmos porque é que isto acontece quando estamos a falar de coisas tão grandes e quando o streaming é uma coisa tão importante para o sucesso destes qualquer meio digital de jogos, nomeadamente os eSport. Eu vou deixar... Eu acho que é mais nos Battle Royale. Porque eu não tenho mesmo resposta no site. Que piano, pá! Não, eu acho que na parte dos streamers é principalmente os Battle Royalez que ganham e que ganharam muito terreno com isso. Acho que se não fosse... Não estou a dizer que os Battle Royalez são maus. Acho que tem um conceito competitivo de eSport um bocado desequilibrado, na minha opinião, embora goste de ver. Mas acho que é principalmente devido aos streamers e ao marketing que é feito por eles, a publicidade que é feita pelos streamers, que essa modalidade ganhou tanto peso, assim, por exemplo. O Contrastrague, como a Mira estava a dizer, é surpreendente, mas também é pá. Se calhar completando um bocadinho o que ele disse, é um jogo já muito antigo, sim, é. Mas é dos jogos competitivos mais equilibrados que nós temos. E se repararem, não há grandes dúvidas nisso. Os Updates que são feitos é só tipo... São poucos. É feito os Updates aos preços das armas, um bocado ao Armor Penetration, que vai coincidir um bocadinho com o Damage. Mas comparado aos outros jogos como League of Legends... São coisas técnicas que estás a falar. Não alteram nada. Exatamente, não vai alterar o jogo. Por exemplo, no Overwatch há uma patch que altera completamente a meta. Já não podes jogar aquilo e tu vais ver Overwatch League, já vês coisas completamente diferentes. Enquanto que o CS durante os anos todos foi-se mantendo estável. Tirando agora que entraram as AUGs e não sei o quê e blá blá blá. E o pessoal mostrou grande resistência. Mas que agora começou a entranhar e as pessoas ainda vão aceitando mais ou menos. E tem relações completamente distintas com Counter Strike e com Overwatch. Eu acho muito mais piada a jogar Overwatch do que Counter Strike. Eu gosto muito mais de ver Counter Strike do que Overwatch. Eu acho intragável o Overwatch para se assistir. É muito complicado. O Overwatch tem um grande problema desde o início. É que o jogo mistura um FPS com um MOBA, mais ou menos. E é muito difícil... Pronto, eu vou comparar com o CS. Enquanto que o CS, um League qualquer... Eu já pudei na minha mãe e já meti a VCS em casa, na altura que vivia com ela. E ela conseguia perceber o que estava a passar, minimamente. Ok? Aqueles gajos matam aqueles, põe a bomba, ganha... Consegue-se explicar rapidamente o que é que se está a passar. É verdade. Tirando o aspecto estratégico e tudo. Enquanto que o Overwatch, tu tens uma hero pool enorme. É como a League of Legends ou Dota. E tens que explicar o que é que se está a passar no fast-paced environment. Completamente rápido. E pronto. A meta de agora é completamente... Ou a coisa de jogar respawn, não é? É. E a meta de agora é completamente retardada. Que são quatro tanques ali no meio, tipo, a andar em aba tratado. Não percebes nada. Aquilo é um terror para dar cara. Ainda se joga simétrico. Ainda se joga simétrico. Ainda se joga simétrico. Sim, em alguns momentos. Aquilo é um terror para... Mesmo para... Já propus desafios a casters até. De fazer-nos trocarmos, por exemplo, às vezes e... E o caster do Overwatch dá de CS e o CS dar do Overwatch. Porque aquilo... É pá, é tão rápida a ação com o respawn e com os timers que tens. Em que... É pá, só a pessoa que joga Overwatch é que no fundo vai achar piada a ver Overwatch. Porque pessoas que sejam de fora, que nunca jogaram aquilo. Ou que jogaram pouco. Nunca vão achar piada... É uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada. Eu não... Eu não... Eu conheço muita gente que não joga habitualmente CS, mas na altura de um Major até vê as competições. E conheço muitas pessoas que não tocam no Dota, mas na altura... Não dos Major, mas do International TV. E eu, de facto, não conheço ninguém que... É pá, estou mesmo... Não jogo, mas estou a acompanhar o Overwatch. O Overwatch é aquele... Mas o Dota é complicado também de ver. Sim, sim. Mas na altura... Sem ter as percepções do jogo. Na altura do Internet não tens muita gente lá que está movida, se calhar, pela curiosidade... Só que já jogou. De saber que há tanto dinheiro e vai acompanhando. Eu tinha só mais um caso. Que há pouco não mencionei. Há outra coisa que tem crescido brutalmente nos Estados Unidos. Que é ligas de... De... Do... Ai... Do jogo do... Do K-18 de basquete. Ah, eu de basquete. Que até o Snoop Dogg entrou nisso. Tens uma data de equipas profissionais. Tens uma liga a correr com eventos... Com muita pinta, pá. Fazem nos pavilhões das grandes equipas. Tens subido nos prémios. Na última vez que vi, já estava... Salvo erro do segundo tier. Em termos de... É uma aspecto de FIFA. É um FIFA em NBA. Sim. Agora... A questão é que está a ter um modelo muito interessante. Está a funcionar muito bem. Ter os Estados Unidos com muitas equipas a participar. Com coisas bem organizadas. Acho que se funciona para o FIFA. Há de funcionar para o basquete. Como há de funcionar para o... Sim. Para o futebol. Aliás... Teste-me já chamar aí... O grande Matthieu Kefé. Do... 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 a fechar, há imensa coisa que nós poderíamos discutir ainda aqui sobre este tema do dinheiro nos esportes mas de facto já vamos com quase uma hora e meia de emissão e não queremos prolongar muito mais isto é o normal tem sido fantástico e agradeço-vos mais ou menos aos dois vocês são duas pessoas impecáveis e foi um prazer também de estar aqui à conversa convosco para rematarmos aqui, senhor João do the honors pois nós acabamos sempre o programa com o que é que estás a jogar esta semana verdade, vamos começar pelo mundo desta vez, o que é que andas a jogar esta semana? opa eu até tenho vergonha mas estou estás a jogar o que? o World of Warcraft agora o que é que hagas de ter vergonhas? é porque o jogo está ao degredo está muito mal sério, está muito mal sabe porquê? é o teu multi-pleasure eu gosto muito de jogar CS e de jogar Overwatch mas ultimamente quando chego a casa não me apetece fazer nada e é aquele jogo em que eu consigo tipo estar na paz do senhor estás a ver? sei lá completamente sem estar concentrado é um jogo que não precisa estar concentrado é aquele teu canto de confortável sim 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 é basicamente isso percebes-se bem é a única coisa que tens jogado é o WoW? é pá e depois vou ao CS e depois vou ao Overwatch faço um rank de NUM azio 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 basicamente é isso tem que jogar grande mira e tu? neste momento Sekiro futebol manager e futebol manager e futebol manager sabes que o miras teve a tentar jogar Divinity e não achou grande piada? não eu percebo percebo facilmente se não passas o inicio de Divinity dis desculpa miras? eu quis tanto eu estava à espera que saísse aquele grande patch o rework não é? do Divinity estive à espera para ai 2 meses para o comprar quando ele saiu comprei-o joguei para ai 2 horas e desistei o jogo ah pá tomaste 2 horas eu quis tanto jogar aquilo eu quis tanto jogar aquilo eu quis tanto jogar aquilo parecia-me tão interessante já mas isso é a mesma coisa que tu veres vais ao cinema vês aquela apresentação e diz é pá não que o filme não me está a agradar e vais-te embora porque o jogo tem o sistema de jogo o jogo te aperte de 100 horas de campanha ou mais e tu jogaste 2 horas a muito pouco e ajuda muito-te a alguém para passar aquele primeiro olha junta-te a nós aquele primeiro bocado até te habituás ao jogo depois é simplesmente fantástico portanto e futebol manager gosto gosto tira-me esse veneno de perto de mim muitas horas me roubou de vida esse jogo também muito bom ora eu tenho jogado uma coisa que me chegou às mãos esta semana passada o Battles J que comecei a jogar aquilo é engraçado é muito engraçado é uma coisa com acho que agora está-me a falhar hexagonal com combate por turnos estratégico parece-me bastante engraçado e tenho jogado outra vez o Far Cry New Dawn tem avançado um bocadinho naquilo tem sido isso para além de uns notinhas e divinities de vez em quando os divinities estão a pecar sim voltaste a Far Cry temos que voltar ali a nossa bela sim sabes que vou tenho jogado Borderlands 2 para compensar tenho jogado com o meu filho o Borderlands 2 e ele também vai jogando comigo o Far Cry ele vai fazendo um bocadinho faça um bocadinho olha eu estive a semana toda fora portanto foi uma semana em que eu não aliás eu não participei no ultimo Hover Talk mas assim que cheguei tenho estado a jogar o Thunder Tier 1 que ainda devemos falar dele aqui tenho estado a jogar Mutant Gear Zero experimentei gostei muito mas eu já sabia que ia gostar sou fã sou fã sou fã de XCOM e de Jagged Alliance e principalmente desde que saiu o Battle Pass tenho andado agarrado ali ao Dota a fazer as mini-missões e as mini-quests e as coisinhas a explorar aquilo tudo ao máximo e é isso que tenho andado a jogar uma palavrinha também para toda a gente que esteve conosco que foi aparecendo por aí nós vamos estar no Youtube vamos estar também no Spotify vamos estar no iTunes vamos estar vocês podem poder ouvir-nos em vários lados fica mais uma vez um grande abraço ao Luís e ao Luís Silva por terem estado aí connosco um grande obrigado por terem vindo aqui brindar-nos um bocadinho senhores as últimas palavras para vocês o que é que vocês têm a dizer? Sr. Obrigado pelo convite é sempre um tema interessante obviamente que eu via muito mais a falar visões otimistas ou pessimistas do investimento não só nos esportes em Portugal mas também do resto dos mundos mas obrigado pelo convite e espero retomar possamos retomar este tema em breve Olha, faço das minhas palavras iguais às de Mira também agradeço o convite e eu também já estou habituado a este tipo de programas que uma pessoa quer falar de muita coisa e depois acaba sempre por ficar outras coisas por falar e também gostava de ter a oportunidade uma próxima a continuar este tema quando falamos de dinheiro só falar de esportes é uma coisa que dura imenso tempo e falar do dinheiro dos esportes também acho que tínhamos aqui pano de pamangas para estar aqui a noite toda a falar dessa parte de investimentos e tudo Muito obrigado a todos e cá estamos para a semana novamente Muito obrigado, boa noite Até amanhã Tchau 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 Tchau